Olá pessoal, a quinta-feira promete com o melhor do rock'n'roll aqui no DF. Nós estamos agora com o Digão, que é vocalista e guitarrista da banda Raimundos e vai se apresentar amanhã no acústico Jingle Bells. O Digão, o que o pessoal de casa pode esperar desse showzaço de amanhã? Amanhã a gente vai fazer uma confraternização, um pré-natal, e a gente vai ali comemorar tocando os sons das bandas que me influenciaram, fizeram a minha história e, inclusive, homenagear as bandas daqui de Brasília também, né? Lógico, um pouquinho de Raimundos, enfim, a gente vai fazer uma grande festa amanhã. E como é pra você tocar em casa, tocar pro público aqui do DF? É muito bom porque eu tô em casa, né? A própria frase já diz, né? Tocar em casa é tocar pra família, pros amigos e pra galera que... Pô, a gente tá sempre viajando, tocando fora, né? Toca pouco em Brasília, então a gente vai poder reunir todo mundo, confraternizar e, enfim, celebrar aí que a gente tá bem, com vida, e vamos seguindo em frente que a vida é assim. Então é isso, pessoal. O show vai ser amanhã, a partir das 8 horas da noite, na varanda do Café de la Musique, ao lado do Pier 21. O primeiro lote está custando 50 reais e vai ser vendido só até hoje pelo site simpla.com.br.